Bom gente, eu vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês como é que a gente faz esse estoque de animais aqui que é a nova atualização, o upgrade da fazenda para o estoque de animais Isso aí se chama o celeiro de animais Eu estou fazendo aqui com o Hacker 2.7 porque a nova atualização está fechando muito rápido Então como eu estou fazendo o vídeo, ela fecha e eu não consigo terminar o vídeo Então eu estou fazendo com esse aqui, que esse aqui demora mais pra fechar Então o que a gente vai fazer, esperar ele atualizar Porque ele vai vir na atualização da fazenda, mas não saiu ainda e nem se tem previsão de quando vai sair Vai sair Bom gente, eu já fiz ali, tá? Já habilitei Agora eu tenho que comprar a bandeira, tá? Então, vamos lá Aqui Deixa eu trocar pelas notas Aqui na bandeira A bandeira é aquela do animal selvagem Eu vou dar uma pausa pra mim achar pra não ficar um vídeo muito grande, tá gente? Porque se não fica aquele vídeo, não, andei cansativo, ficando rodando as coisas aí Pronto, tá aqui, ó É na 15ª guia, eu tiro a decorações A bandeirinha é aquela pipa com vermelha e com bolinha branca A celeiro de animais, ela tá com 14 notas Daí a gente põe Vamos ver onde a gente vai botar aqui Que não tem mais espaço pra colher nada Vou botar aqui Deixa eu ver isso daqui Aqui é tanta coisa nessa fazenda, é fazenda de teste, daí ó Só vou fazendo as coisas e botando aqui Uma hora não tem lugar pra mais nada Ah, então eu tenho aqui Vou visitar o vizinho Volto E tá lá o celeiro Deve tá, né? Vou ver Vem, eu vou ching 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 chor Tá lá. Ah, tá aí o excelente. Bom, o que eu já avisei no começo do vídeo, vou avisar de novo. Vocês fazem, mas é aquela coisa. É por conta de vocês que pode depois não entrar, se tiver. Não sei se ele funciona alguma coisa, se vai funcionar alguma coisa. Então, se fizer com código, não sei se funciona. Vamos ver se funciona. Clica nele. Ah, coloca os animais adultos. Funciona, gente. Ah, eu vou deixar na descrição do vídeo o código, pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.